Olá, meus amores. Nós vamos corrigir aquela folhinha que tem lá no título 21 de abril, dia de Tiradentes. O número 1 é para vocês escreverem certo ou errado. Letra A. Tiradentes morreu enforcado. Certo. Os portugueses não mandavam em nosso país. Errado. Tiradentes recebeu esse apelido por ter sido dentista. Certo. E o último número 1, a letra D. Portugal cobrava impostos muito altos ao Brasil. Certo. Número 2. Vocês vão completar as frases. Letra A. Era o nome de Tiradentes. Vocês vão escrever o nome completo, tudo com letra maiúscula. Joaquim José da Silva Xavier. A letra B. Vocês vão colocar o nome do movimento organizado por Tiradentes. Inconfidência Mineira. Tudo escrito com letra maiúscula também. E o último, a letra C. Vocês vão colocar o dia de abril. É o dia de Tiradentes. Vocês vão escrever 21. Beijinhos.